O silêncio então tomou conta do veículo até que chegaram na delegacia. Já na sala de interrogatório, Teodoro deu início às perguntas para a Rob. Você pode nos dizer onde esteve nos últimos dias? Começou o investigador. Estava acampando próximo à Serra da Canastra, senhor. Respondeu o jovem simplesmente. Certo. Você tem como provar isso? Continuou questionando. O senhor por acaso está pensando que tem alguma coisa a ver com o assassinato de minha família? Questionou o rapaz com um tom grave. Eu não posso descartar nenhuma hipótese, filho. Respondeu o policial sem tirar os olhos dele. Ligue lá para a tua fazenda se quiser. O nome é Clube de Campo e Leão de Judá. Eu estava hospedado nele. Disse o jovem após um minuto de silêncio. Vocês tinham algum inimigo ou desavenças com alguém? Continuou Teodoro. Não, senhor. Não que eu saiba. Tem certeza disso? Alguma dívida ou algo parecido? Questionou novamente o investigador. Senhor, não. Nossa família não tinha dívidas nem vícios em jogos. Respondeu Rob, observando. Muito bem. Por enquanto é isso. Não saia dessa cidade sem nos avisar, senhor Freitas. Disse Teodoro, liberando por fim o rapaz. Está certo, senhor. É a última coisa que eu vou fazer. Disse ele, se levantando. Assinou o depoimento e então se retirou. O que é que você achou? Questionou o delegado a Teodoro após ver o jovem partir. Que ele não participou de nada, senhor. Mas não nego que há algo nesse rapaz que entrega. Algo que eu não sei o que, mas que não podemos deixar de ficar de olho. Disse o investigador pensativo. Rob chamou um Uber que o deixou próximo à porteira de Santa Marcelina. Se aproximou da casa grande, porém a mesma ainda estava interditada pela polícia, pois se tratava da cena principal de um crime. Ele então pegou uma barraca e a montou num descampado próximo à sede da fazenda. Tem certeza que vai ficar por aqui? Questionou um dos policiais que estava de vigia no local da chacina. Eu tenho sim. Disse o jovem de forma sica, terminando de ajeitar tudo. Ele então sentou-se e começou a observar o local. Em sua memória vieram as lembranças de bons momentos passados ali. Eu vou encontrar vocês, miseráveis covardes. Pagarão muito caro pelo que fizeram com a minha família. Prometo isso a vocês quatro. Disse Rob tomado de dor, enquanto uma lágrima rolava da face dele. Na delegacia, Teodoro ligava para o hotel fazenda que Rob havia mencionado. Eles confirmaram a hospedagem do garoto, dizendo que ele havia se registrado cinco dias antes do assassinato e só feito check-out a apenas dois. O hotel fazenda Leões de Judá cedeu todas as filmagens de segurança que comprovavam o que ele dizia. Que interessante, pensou o investigador. Pela distância entre a cidade e o hotel fazenda, ele levaria pelo menos quatro dias para chegar na cidade. Isso dirigindo apenas durante o dia. Para que Rob tenha chegado aqui tão rápido, deve ter dirigido 24 horas direto. Concluiu ainda reflexivo. A noite caiu sobre toda a cidade. Lá na zona rural, era chegada a hora da troca de turno dos policiais que faziam a vigília na cena do crime. Rob viu quando eles se retiraram. Aproveitou aquela oportunidade para entrar na casa antes que viessem os vigias noturnos. Rapidamente foi para os fundos da casa grande, onde havia uma imensa mangueira. Rob subiu no pé da fruta e com um salto alcançou o telhado da casa. Retirou algumas telhas e por ali adentrou diretamente no sótão. Não era a primeira vez que ele fazia aquilo. Quando queria sair sem ser visto pelos pais e pela irmã na juventude, ele usava aquela árvore como uma passagem secreta. Minutos depois, ele já se encontrava no interior da casa. Ao descer pelas escadas, o cheiro da morte se impregnou em seu nariz. Ao chegar até a sala de estar, observou marcas de sangue por toda a parte. Uma fúria tomou conta do rapaz por completo. Cuidadosamente, ele caminhou pelo local. O cheiro de seus pais e irmã ainda a exalavam por toda a casa. Se aproximou do sofá e ali pôde sentir o cheiro da pequena. Porém, outro cheiro se misturava ao dela. Rob cerrou os punhos sentindo o sangue pulsar. Enquanto caminhava pelo interior da casa, ouviu o barulho de um carro se aproximando. Rapidamente, subiu as escadas e saiu exatamente por onde entrou. Ao descer da árvore, bateu de frente com dois policiais. O que está fazendo nos fundos da casa, rapaz? Questionou o policial que já havia sido informado da presença do jovem. Fui ao banheiro, senhor. Com licença, disse Rob passando pelos homens da lei e entrando em sua barraca. Na manhã seguinte, Teodoro tomava um café quando viu Rob adentrando a delegacia. Ele apoiou a xícara na mesa e foi na direção do rapaz. Deixe que eu falo com ele, falou o investigador ao policial que abordava o jovem. Com um aceno de cabeça, o investigador pediu para que o jovem lhe acompanhasse. Minutos depois, ambos estavam sentados frente a frente em lados opostos na escrivaninha. Aceita um café, Rob? Questionou o investigador. Não, senhor. O que quero saber é se vocês já têm as pistas dos assassinos da minha família. Respondeu Rob. As investigações prosseguem. O que conseguimos é descobrir que foi latrocínio. Respondeu o investigador pegando novamente a caneca de café. Se eles roubaram alguma coisa, vão ter que vender para alguém, não é, detetive? Falou Rob. Boa dedução, filho. Respondeu o investigador colocando novamente a caneca em cima da escrivaninha. Se tiver alguma novidade, me informe, senhor. Estarei na fazenda. Falou o jovem se levantando. Não se preocupe. Nós ligaremos. O jovem já de costas virou-se e olhou por cima dos ombros, fazendo um aceno positivo de cabeça para o investigador. Cerca de uma hora depois, Rob já estava de volta à sua casa. Ele tinha planos bem diferentes dos da polícia. Não ficaria de forma alguma esperando informações dos investigadores, mas sim, começaria a sua própria. Depois de fazer o seu dejejum, começou a caminhar pela fazenda, procurando alguma pista que lhe desse o norte na investigação. Caminhou em torno da casa grande, sobre o olhar atento de dois policiais. Ao examinar o chão, percebeu marcas que a olhos comuns passariam despercebidos. Porém, para um rastreador, ou melhor, para um caçador feito ele, aquilo não passaria. Rob nunca havia perdido uma caça sequer em sua vida. Para não chamar atenção, levou a mão no bolso para pegar a carteira e, em seguida, deixou cair na grama. Olhou para os policiais e deu um sorriso seco, abaixando-se em seguida para pegar a carteira. Porém, junto dela, trouxe um bocado de terra. No meio, havia uma pequena gota de sangue junto ao minúsculo pedaço de pele humana. Depois de apanhar aquela amostra, se afastou da casa e voltou para a barraca. Em seu interior, com cuidado, colocou a terra colhida próxima ao nariz. Cheirou por alguns instantes e parou totalmente surpreso. Conhece esse perfume barato? Ele exclamou. Na delegacia, Theodore examinava as provas colhidas pela polícia técnica. Tentava encontrar alguma pista dos assassinos. Foi quando seu telefone tocou. Pronto? Senhor, tenho uma informação que possa interessar. Disse a voz do outro lado. Soltou do ouvidos? Uma mulher fez uma troca de um anel de diamante num ponto de distribuição. Você tem o nome dela? Não só o nome, como todo o endereço, senhor. Já te encaminhei por SMS. Bom trabalho. Amanhã almoçamos no mesmo horário. Disse Theodore, encerrando a ligação no mesmo instante que o SMS chegara. Com o salto da cadeira, o investigador foi até a sala do delegado. Precisamos de um mandato de prisão, senhor. Agora mesmo. Disse ele, abrindo bruscamente a porta. A noite caiu mais uma vez sobre a cidade. Na periferia, numa casa muito simples, uma mulher na casa dos 25 anos sentou-se em frente a uma mesa. Com o cartão, fez uma trilha de pó branco. Segundos depois, inspirou toda aquela trilha. Com seu desejo satisfeito, ela se jogou em cima do sofá. Segundos depois, entrou em êxtase sobre os efeitos do narcótico aspirado. Sua viagem mental, no entanto, foi interrompida com o latido dos cães da rua. A mulher se levantou, trocando as pernas, e caminhou na direção da janela. Puxou a cortina, tentando ver alguma coisa do lado de fora. Porém, os latidos dos cães, como por mágica, cessaram. Ela tentou observar, mas nada pôde ver. Malditos cães! Disse, fechando a cortina e voltando para o sofá. A mulher despertou de êxtase e foi até a sua bolsa. De lá, tirou um outro pacote do pó. Começou a enfileirar outra vez, quando ouviu alguma coisa pesada pulando sobre um muro. Ouviu que algo caía no interior do quintal. Que barulho foi esse? Pensou ela, deixando de lado o que fazia, indo na direção da cozinha da casa. Enquanto caminhava na direção da porta dos fundos, ela ouviu passos pesados circularem à casa. Quem tá aí? Bradava a ela. O silêncio voltou a tomar conta de todo o local. A mulher agora na cozinha bradou novamente. Quem é que tá aí? Em resposta à pergunta dela, alguma coisa chocou-se furiosamente à porta da cozinha, fazendo a casa toda tremer. Com um susto, a mulher caiu sentada. Quem é você? O que quer? Questionava ela em pânico no mesmo instante que outra pancada forte foi dada na porta. O medo tomou conta de todo o corpo. Com o instinto de sobrevivência, ela se colocou em pé e saiu correndo na direção da porta da sala. Enquanto isso, às suas costas, outra pancada foi dada ainda mais violenta que as anteriores. Sem pensar duas vezes, ela abriu a porta da sala dando de cara com o investigador Teodoro, acompanhado por uma guarnição da polícia militar. Senhora Márcia, questionou o investigador. Ah, são vocês que estão tentando invadir minha casa? Questionou a mulher tendo uma crise de riso. O que foi que disse, senhora? Questionou o investigador sem entender aquela gargalhada. Não dê atenção, senhor. Veja os olhos dela, está chapada. Falou um dos policiais militares. Senhora Márcia, terá de nos acompanhar para algumas averiguações. Falou o investigador, fazendo sinal para os policiais militares. Minutos depois, ela era levada detida pela polícia. Porém, era acompanhada das sombras por um olhar vigilante. Quando amanheceu, Rob foi acordado na barraca por um dos policiais. Bom dia, senhor. Disse ele, abrindo o zíper da barraca. O investigador pediu que você vá até a delegacia imediatamente. Falou o soldado. Você sabe me dizer o motivo? Perguntou Rob, ansioso. Ele quer que você reconheça uma suspeita. Disse o policial. Diga que estou indo agora mesmo, senhor. Por favor. Cerca de uma hora depois, uma motocicleta parava em frente à delegacia. Em minutos, seu piloto era recebido pelo investigador Teodoro. Você veio rápido. Falou o homem que o esperava. Me disseram que você queria que eu reconhecesse alguém? Sim, venha comigo, por favor. Atravessaram toda a delegacia, chegando até uma sala onde havia um vidro de um lado. Do outro, estava uma ruiva sentada numa cadeira. Você é capaz de reconhecer essa mulher? Questionou Teodoro. Sim, senhor. O nome dela é Márcia. Trabalhou com meus pais. Respondeu o jovem. Há quanto tempo foi isso? Questionou novamente o policial. Aproximadamente uns três meses. Ótimo, vamos. Disse o investigador batendo nos ombros de Rob. Minutos depois, eles estavam sentados novamente na escrivaninha do policial. Rob então perguntou qual era o motivo daquele reconhecimento. Achamos que ela está envolvida no assalto da fazenda de seus pais, meu filho. Respondeu o investigador. Eu vou interrogá-la. Fique aqui e mantenha-se atento. Teodoro pegou uma pasta que estava dentro de uma gaveta e foi na direção da sala de interrogatório onde Márcia estava. Abriu a porta e caminhou na direção da mulher. O efeito do entorpecente já havia passado. Bom dia. Podemos conversar um pouco? Questionou o investigador puxando uma cadeira. Não, não podemos. Respondeu a mulher grosseiramente. Eu quero e tenho direito a um advogado. Não vou falar nada sem a presença dele. Disse a mulher cruzando as pernas. Eu sei disso, senhora. Só queria que você visse algumas fotos. Disse o investigador tirando as imagens de dentro da pasta e colocando-as em cima da minha. Beleza. Essas fotos foram tiradas da cena do crime da fazenda Santa Marcelina. Acho que você deve ter ouvido falar desse crime. Está em todos os jornais. Falou o investigador sem tirar os olhos dela. Márcia passou os olhos de forma despretensiosa. Os olhos treinados de Teodoro ficaram fixos nas feições da mulher. Ele percebeu imediatamente uma mudança na fisionomia dela. Enquanto na mente de Márcia, ela revia todo aquele trágico dia, como se estivesse sendo passado numa tela de cinema. Por que você quer que eu veja isso? Disse ela virando o rosto. Conhece alguma dessas pessoas? Perguntou o investigador. Não, não conheço ninguém. Respondeu ela rispidamente. Dê mais uma olhada, Márcia. Veja. Talvez conheça essa jovem linda. Disse ele mostrando a foto onde a irmã de Rob estava sem vida em cima do sofá. Márcia passou os olhos na foto rapidamente. Seu semblante mudou-se por completo. Era como se uma lembrança horrível tivesse brotado na mente dela. Mordeu os lábios como se fosse dizer alguma coisa. Peguei você. Pensava o investigador. Do outro lado da sala, Rob aguardava ansioso o retorno de Teodoro. Quando um homem de terno entrou rápido pela delegacia. Ao ouvir o nome de Márcia, Rob teve a atenção voltada para aquele homem. O jovem começou a prestar atenção na conversa. O homem que usava um terno cinza se intitulou advogado da mulher. Após apresentar uma papelada oficial que estava no atendimento, entrou a passos largos na sala do interrogatório. Passou por onde estava Rob e foi direto onde Teodoro estava. Márcia, você quer me dizer alguma coisa? Márcia, não é? Eu posso te ajudar. Dizia o investigador a ela. A mulher pensava por um segundo e quando esboçou uma reação para dizer algo, a porta atrás de si foi aberta. Um homem entrou rapidamente. Não diga mais nada, Márcia. Falou ele, entregando um alvará de soltura para o investigador Teodoro. Minha cliente não tem nada a declarar, oficial. Se não tiver mais perguntas, estamos de saída, disse o advogado enquanto Teodoro lia o documento. Não, doutor. Já podem ir. Muito obrigado e passar bem, falou o advogado deixando a sala com Márcia. Em minutos, eles atravessaram a delegacia passando ao lado de Rob e desaparecendo porta fora. O jovem observava eles desaparecerem quando ouviu uma cadeira se arrastar atrás dele. Conseguiu descobrir alguma coisa, senhor? Questionou virando-se para Teodoro que respirava a fundo. Dela nada, não deu tempo, mas sei que esconde alguma coisa, disse o investigador aguardando a pasta em sua gaveta. Ela estava apavorada, mentiu, afirmou o Rob. Como é que você chegou a essa conclusão? Questionou o intrigado investigador. Algo nessa mulher não cheira bem, disse o rapaz tentando desconversar. Sabe me dizer como é que esse advogado chegou aqui tão rápido? Questionou o jovem. Ele é muito conhecido. É um famoso advogado de porta de cadeia. Defende bandidos e uma facção criminosa bem conhecida aqui na região, disse Teodoro. Essa mulher pertence à facção? Quis saber o rapaz. Há sim uma possibilidade, disse o investigador. Bem, senhor, eu preciso ir. Me mantenha informado, disse Rob se levantando. E apertando as mãos de Teodoro. Nós vamos pegá-lo, filho, disse o investigador chamando a atenção de Rob que já se retirara da delegacia. Aquela frase o fez virar-se e olhar por cima dos ombros. Sim, senhor, nós iremos. O dia passou de forma rápida. A noite já caía por toda a cidade. Márcia havia chamado o Uber e esperava ansiosamente em casa. Quando a buzina do carro lhe chamou a atenção, ela rapidamente apagou as luzes e adentrou o veículo. Em instante, as luzes da cidade foram ficando mais afastadas. As casas ficavam também cada vez mais humildes. Até que, por fim, só era possível se ver casebres. O Uber deixou Márcia na periferia da cidade e se aproximou de uma casa que parecia abandonada. Márcia adentrou por um portão que parecia ser feito de tábuas. Depois de bater palmas, reconheceu um rapaz por cima do muro que lhe deu autorização para que entrasse. Em silêncio, ela entrou e passou por um corredor estreito, onde várias pessoas estavam usando entorpecentes. Atravessou o corredor chegando num cômodo em seu final. Olá, Márcia, falou um homem sentado em seu sofá velho enrolando uma seda. Jefferson, disse ela se aproximando. — O que te traz na minha humilde residência? Falou o homem parando o que fazia e olhando nos olhos da mulher. — Eu posso ficar por aqui? Não quero ficar sozinha em casa. Disse ela sentando-se ao lado dele. — Mas é claro, falou ele passando os braços atrás dos ombros de Márcia. — Você tá tremendo. Precisa de alguma coisa? Completou ele. — Você sabe do que eu preciso? Disse ela esfregando as mãos. — Sim, eu sei. Falou ele fazendo um aceno de cabeça pra um de seus homens. Segundos depois, Márcia matava sua vontade em uma carreira feita em uma mesa de centro. — Agora sim. Disse ela terminando a carreira. — Não se preocupe, querida. Tem muito de onde essa veio. Disse o homem massageando os ombros da mulher. — E você sabe que pode ficar aqui o tempo que quiser, não sabe? Completou ele. — Muito obrigada, Jefferson. Agora sim me sinto segura. Disse ela enquanto outra carreira era preparada. O que eles não imaginavam, no entanto, é que daquelas vielas escuras que rodeavam aquele antro de promiscuidade, olhos vigilantes e sedentos de vingança os observavam. — E aí Falou ele.